Na valente terra nordestina Testemunho que foi dado pelo juiz de paz Custódio Saraiva de Menezes Nascido em 29 de dezembro de 1896 Que recebeu os cangaceiros de Lampião que vinham do ataque a Mossoró Eu estava em minha casa Na rua das flores almoçando Eu, minha esposa e um cunhado meu de nome José Chaves No dia 3 de junho de 1927 Quando recebo um telegrama vindo de Mossoró Eu não era o prefeito Eu era juiz municipal nesse tempo E quando o prefeito se ausentava eu respondia pelo expediente O prefeito estava veraneando em casa de seus pais na Lagoa do Velho Hoje Vila de São João de Deus E o telegrama era nos seguintes termos Prefeito de Limoeiro, urgente Lampião acaba de atacar Mossoró Depois de forte resistência Conseguimos rechaçá-los Ficando um morto e outro prisioneiro Saudações Rodolfo Fernandes, prefeito municipal Recebi o telegrama Recebi o telegrama Li e passei para o meu cunhado José Chaves Ele leu Cruzou os detalhes e não quis mais almoçar Eu até disse uma brincadeira José Chaves Daqui a Mossoró são 15 léguas Almoce Ele achou graça Então me disse Quais são as medidas que você vai tomar Eu disse Vou telegrafar ao governo comunicando Vou telegrafar ao secretário de polícia E inclusive ao seu pai Que reside em Fortaleza Fiz as comunicações Aguardei respostas A primeira resposta que veio Foi do meu sogro Sindufo Chaves Dizendo que o chefe de polícia Nenhuma providência tomaria Que eu agisse como pudesse Diante disso Eu resolvi fazer as evacuações Das famílias residentes na cidade Inclusive dos subúrbios E saímos Eu e o vigário de então Padre Vital Gurgel Guedes Percorremos a cidade E fizemos com que todas as famílias Se retirassem para as fazendas Inclusive a minha Que fui deixar num lugar chamado Espinhos Hoje Vila Santa Luzia Lá deixei minha esposa E minha filha primogênita Que tinha apenas dois anos Deixei a minha esposa chorando Mas eu disse a ela Judite Eu salvei as famílias Agora volto a Limoeiro E vou salvar o comércio Meu e dos meus amigos Assim fiz Cheguei a Limoeiro E aqui já não existia mais quase gente Contavam-se apenas doze pessoas na cidade Então me comunicava com um e outro E disse Vamos aguardar as consequências Todos animados Aliás não demonstravam muito medo E ficamos aqui Anoitecendo Eu fui para minha casa Juntamente com um rapazinho do comércio Que morava comigo Então me deitei E recomendei a ele que Se ouvisse qualquer ruído à noite Não dissesse nada Deixasse que eu atendesse Pela meia noite Eu acordei com um chamado Batendo a minha porta Com voz trêmula A pessoa dizia Custódio Custódio Depois da quinta vez Eu reconheci logo a voz Da pessoa que chamava Era um amigo que morava Em Lagoa do Rocha Era Anísio Perguntei Tu vem só? Venho Respondeu ele Abrindo a porta E então Muito trêmulo Ele disse Custódio Deixei Lampião em minha casa Venho aqui trazendo um telegrama Para ser passado para Mossoró Pedindo a importância De oitenta contos Para o resgate De dois prisioneiros Dona Maria José Rocha Esposa de um grande fazendeiro E Antônio Gurgel Sogro do gerente Do Banco do Brasil Então eu disse Anísio Amanhecendo o dia Eu transmito o telegrama Imediatamente para Mossoró E o Anísio me disse E Lampião manda saber também Qual a atitude de limoeiro Eu disse A atitude de limoeiro é pacífica Diga a Lampião que pode vir E eu preparei refeição para ele E todo o pessoal Assim fiz Passei o telegrama para Mossoró Em caráter de urgência E dentro de poucas horas Obtive a resposta A resposta era nos seguintes termos Prefeito de limoeiro Urgente Segui o portador Montado a cavalo Conduzindo do numerário Resgate aos prisioneiros Saudações Rodolfo Fernandes de Mossoró Recebindo o telegrama Chamei um amigo meu De nome Telécio Alves Para deixar o telegrama Na lagoa do Rocha Onde estava Lampião Então se prontificou E disse que ia Mais um outro amigo meu De nome Arsênio Maia Diz que ia também Eu disse Tanto melhor Pois dois portadores Ainda fica melhor Então eles seguiram Com o telegrama Lá chegando Entregaram o telegrama A Lampião Lampião leu E regressou imediatamente A limoeiro Para esperar o dinheiro Que vinha de Mossoró Quando foi a tarde Isto já do dia 15 de junho De 1927 Lampião a porta em limoeiro Estava em minha casa Com o rapazinho Quando ele ouviu Um certo ruído Olhou e disse Veio uma pessoa ali Então eu levantei E vi que era Lampião Fiquei indeciso Sem saber o que fazer Mas finalmente Resolvi ficar Então fechei a minha casa Mandei o rapaz embora E fui esperar Lampião No meio da rua Professor Ricardo Que aliás Nesse tempo Ainda não tinha nome Distante Uns 20 passos Eu me pronunciei Custódio Saraiva Juiz Municipal Eu não conhecia Lampião Quando desse um homem Moreno de óculos escuros Veio a minha procura Chegando Deu a mão e disse Capitão Virgulino Lampião Custódio Saraiva Juiz Municipal Ele me abraçou Eu disse Quero garantia Para a cidade Ele disse Eu garanto Há alguma coisa Contra nós Absolutamente não Mandei preparar A refeição Para o senhor E todo o seu pessoal Então seguimos Ele não montou Mais um cavalo Viemos a pé Mesmo conversando Deixei-o no hotel Chegamos no hotel Onde estavam Preparando a refeição E Lampião E Lampião disse Eu agora Quero ir para o telégrafo Então deixou O pessoal E seguimos Para o telégrafo Eu Lampião Sabino Gomes Marcilon Leite E um pistoleiro Sabino Gomes E Marcilon Leite Eram os estados Maiores dele Chegando no telégrafo Ele pediu Ligação Para as cidades Vizinhas Russas Aracati Jaguaruana Jaguaribe E até Fortaleza Depois de se comunicar Com todas essas cidades Começamos a conversar Uma coisa e outra Ele cordial Antecioso Sem mostrar caráter De homem mau Entretanto A gente só podia Ter receio Porque segundo diziam Ele era um terrorista Muito grande Então foi anoitecendo E eu o convidei Para jantar Ele disse De jantar O meu pessoal Que eu vou Mais tarde Um pouco Então eu mandei Que dessem jantar Ao pessoal dele E nós iríamos Mais tarde Mas eu não Abandonava Lampião Porque aí estava A nossa segurança Depois de meia hora Mais ou menos Dessa conversa Ele disse Se tem que comer Então vamos comer Eu até achei graça Então nós seguimos E fomos para a pensão Aí ele já jantou Muito bem Eu Lampião Marcilon Leite Sabino E mais dois amigos meus Ele jantou Gostou muito da comida Depois do jantar Ele levantou-se Foi para uma sala Na frente da casa Sentou-se na espreguiçadeira Puxou um bonito charuto Começou a fumar E disse Limoeiro Uma cidade pequena Mais bonitinha Vamos dar uma voltinha E saímos mesmo a pé Eu A turma dele Mais adiante Ele confirmou É como eu já disse Limoeiro é uma bonita cidade Isso aqui é uma cidade De muito futuro Montamos nos cavalos novamente E ele disse Quero ir ao telégrafo Então fomos Lá no telégrafo Ele pediu ligação novamente Para as mesmas cidades Que já tinha falado Tornou a se comunicar Com essas cidades Depois Ele ouviu Toque de corneta Na cidade de Russas Estranhou um pouco Nesse inteirinho O moço pediu a ligação E começou a passar as fitas Passou a fita E tudo mais Daí eu disse Eu não conheço Esse negócio E eu disse A Lampião Isso aí Ele estudou O que entende Depois o rapaz Que passou a fita Retirou-se O pai dele Era auxiliar De telégrafo E também se levantou E desapareceu Então eu disse Eugênio Era o nome do auxiliar Cadê seu filho? Ele disse Custódio Eu vou lhe contar Um segredo de repartição Você não viu Quando eu estava Passando a fita? Vi Pois bem Ali estava comunicando De que grandes contingentes Da Paraíba Pernambuco Ceará e Rio Grande do Norte Acabava de chegar A Russas E que dentro de duas horas Lampião estava cercado Então eu fiquei em dificuldades Botei a cabeça Para espiar um pouco Pensando no que devia fazer Eu como o único responsável Pelos acontecimentos Então resolvi Comunicar a Lampião O que havia contra ele Capitão Virgulino Eu quero um particular Com o senhor Então ele levantou-se E fomos para o lado De fora da casa Tinha um pé de castanhola Na frente da casa Debaixo desse pé de castanhola Eu comuniquei Toda a ocorrência Está vindo um grande contingente Da Paraíba Pernambuco Ceará e Rio Grande do Norte Lá de Russas E dentro de duas horas Eles vão estar por aqui Ele olhou para mim Para um pouco E disse Eu vou reagir Estou acostumado a brigar Essa questão de muitos soldados Isso não tem importância não Nisso vem aí uns 40 ou 50 soldados E eu boto para correr Aí eu fiquei um pouco aflito Então ele chamou Marcinon Leite e Sabino Gomes Que eram o estado maior dele E diz Sabino Vem soldado para estupiar a cidade É para reagir no duro Então Sabino Gomes Imediatamente mandou tocar a corneta E foi um movimento muito grande Eles todos se preparando Para se entrincheirar E eu fiquei um pouco apreensivo E resolvi finalmente Tomar outra medida Convidar Lampião A ser retirado da cidade Aí tornei a chamar Lampião Capitão Virgulino Vou lhe pedir outra coisa O senhor não me disse Que ia deixar Limoeiro em paz Mas estou achando Que Limoeiro não fica em paz Não seria conveniente O senhor se retirar E esperar os soldados Na chapada do apodi Então ele refletiu um pouco E disse É verdade Daí eu disse Por que Lampião O portador que vem com dinheiro Se encontrar Limoeiro em pé de guerra Ele não entra Ele recua Assim Seria melhor que o senhor Fosse esperar esse portador Lá na beira da serra Então ele tomou meu conselho Deu nova ordem a Sabino Gomes E resolveu ir embora E disse Preciso de um portador Para ensinar o caminho Porque eu não sei voltar Então eu indiquei um portador Para ir com Lampião O portador não seguiu Para o lugar indicado E sim para outro lugar Completamente oposto Ele seguiu Para o serrote do Quixaba Chegando no serrote do Quixaba Lampião alojou-se ali Tinha muita pedra Muita coisa E ali pernoitou Quando amanheceu o dia Lampião viu que estava Num escampado muito grande E disse Eu não posso ficar aqui Estou num lugar muito perigoso Chamou Sabino Gomes E disse Vamos embora Aí seguiram a procura De Alto Santo Mas antes de Alto Santo Eles passaram em Tabuleiro Não passando mesmo em Alto Santo Passaram ao lado E de lá Seguiu para o lugar Santa Rosa Hoje Jaguaribara Então se alojou ali No serrote da Macumba Onde tinha ali Uns esconderijos Ali ele fez refeição E as forças Somente pela manhã Passaram em Limoeiro Contavam-se 815 praças À procura de Lampião E Lampião estava Com 42 homens Passaram-se 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 Passaram-se